Você é dentista e precisa fazer IPR, stripping, slice, desgaste interproximal no dente dos seus pacientes? Eu já testei todas as formas. Brocas, discos, contra-âmbulo reciprocante, lixa e nunca achava uma forma que seria bom para mim e bom para o paciente. A CVDentes desenvolveu pontas próprias para fazer desgastes interproximais. No mercado já existe a de 0,2 milímetros e a de 0,4 milímetros, que acaba englobando uma grande gama de necessidades ortodônticas nos tratamentos, tanto de alinhadores quanto nos tratamentos ortodônticos convencionais. As grandes vantagens para o dentista, facilidade de uso e precisão no desgaste. As vantagens para o paciente é o conforto, porque ele não tem aquela gastura, aquela sensação ruim durante o desgaste, que a gente percebe com a lixa. Uma outra enorme vantagem é que o ultrassom peso elétrico não lesa tecidos moles, o que permite a gente entrar subgendivalmente, removendo ali esmalte subgendival sem lesar tecido mole, sem sangramento, sem cortagem indivídua do paciente.